Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Respondendo aí aos questionamentos que vocês têm deixado no canal aqui, Rodrigo, eu tenho a ideia aí de fazer uma alteração daquele rádio original, por exemplo, do Honda Civic ou até mesmo dessa multimídia aqui, né? Essa multimídia que é horrível de se usar ela aqui, você não consegue fazer nada com ela, atrelado à qualidade ruim do áudio que o Honda Civic tem. Rodrigo, vamos lá, se eu quiser trocar aí aquele rádio original que vem, por exemplo, no LXR, não tem multimídia, né? Existe a possibilidade de eu trocar por essa multimídia que você tem aí? Existe, existe sim, meu querido, tá? Eu tive contato com a pessoa na Honda, né? A pessoa que basicamente já tô há bastante tempo aí, ele sempre tem ajudado. Quando a gente tem uma dúvida técnica no canal, eu recorro a ele e ele tem dado um suporte aí. Meu querido William, obrigado, viu? Já até agradeço você aqui no vídeo aqui. Então, assim, existe a possibilidade? Existe. Mas, você terá que fazer algumas alterações de chicote, né? E aí, assim, a resposta para a Honda é a seguinte, eles vão fazer, meu querido, aquilo que é o mais correto. Então, por exemplo, se eles acham lá que o chicote principal deve ser substituído, ele não vai usar o adaptador. Então, o que foi mencionado para mim? Rodrigo, existe a possibilidade, só que você, né? Terá aí que desprender uma graninha bacana para fazer essa alteração aí. Qual a magnitude de valor? Honestamente, não sei te dizer aqui, mas existe a possibilidade. Agora, é relevante? Eu vou dar minha humilde opinião para você, ó. Relevante seria você colocar uma multimídia de qualidade no seu carro, já que você vai sair desse rádio, meu querido. Coloque aí uma multimídia de qualidade no seu carro, porque essa daqui, eu vou te dizer, é horrível de se utilizar, tá? O único detalhe legal que eu acho dessa multimídia é a questão que ele tem aqui do grafismo aqui pertinente ao consumo lá. Só isso, tá? É só isso que essa multimídia tem de legal. Você não consegue utilizar ela aqui numa sistemática aqui, quando você está andando com o carro, não consigo aí assistir nada aqui na multimídia aqui. Tem que fazer o jumper aqui do freio de mão aqui para poder trabalhar dessa forma. Atrelado a outras coisas que ela é lenta pra caramba, uma multimídia muito engessada. Detalhe bom dela, que vale eu ressaltar para você aqui, que no meu antigo LXR não era bom. Quando eu estava numa ligação telefônica, o meu LXR eu não sei se ele tinha algum problema, mas era eu estar na ligação telefônica, ele caía a ligação, do nada. Depois ele voltava, ele desconectava o Bluetooth, depois ele voltava, tá? Com a multimídia aqui, isso nunca aconteceu. Então, né? Show de bola, nesse sentido. Mas, meu querido, se você quer uma multimídia que você possa instalar a app aqui, que você possa configurar as coisas aqui, essa daqui não é, tá? Já digo pra você assim, ó, você vai gastar a grana aí, e eu vou te dizer uma coisa. Mas, ó, eu acho que você não ficará satisfeito com o resultado final. Beleza? Essa é a minha humilde opinião aqui, e coloco pra você essa impressão aqui. Espero aí, meu querido, que de alguma forma te ajude. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, desejo a você um ótimo dia, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!